Olá meu irmão, olá minha irmã, Paz e Bem, Palavras de Vida e Salvação Hoje, dia 23 de abril, terceiro domingo do tempo da Páscoa. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram Jesus. Então Jesus perguntou, O que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléufas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, a Igreja nos propõe esse Evangelho, segundo Lucas, que é um Evangelho muito conhecido, né? Que nós o conhecemos como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Só contextualizando, para a gente poder entender bem o que nos diz o Evangelho de hoje, Jesus aqui já tinha sofrido sua paixão, morte, já tinha ressuscitado, só que os discípulos ainda não estavam acreditando nessa ressurreição de Jesus. E eles estavam a caminho de uma cidade, como nos diz a palavra, 11 quilômetros distante de Jerusalém, e essa cidade se chamava Emaús. E esses discípulos vieram conversando, quando de repente aparece um homem, totalmente estranho para eles. E perguntam por que eles estavam indo tristes, por que eles estavam conversando. E ali eles revelam, que eles estavam tristes por conta do que tinha acontecido com Jesus. Eles se encontravam frustrados, tristes, abatidos com o que tinha acontecido. só porque tinha acontecido aquilo com Jesus? Não. Porque eles tinham perdido as suas esperanças. porque eles tinham depositado em Jesus Cristo a sua confiança. E como eles viram Jesus morto, crucificado, aquela esperança que eles tinham nesse Jesus, que viria para salvá-los, tudo isso se perde. É o que ele nos diz aqui, no versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas lhe aconteceram. Então, todas as esperanças de libertação que eles tinham colocado em Jesus Cristo, tudo isso se deixa sair, vamos dizer assim, no meio dos dedos. Então, mesmo Jesus dizendo que ia ressuscitar, que o terceiro dia iria ressuscitar, eles não tinham essa convicção. Jesus, então, ele se mostra a eles. Primeiro, ensinando. Como nos diz a palavra, ele pega desde Moisés, vem fazendo, passando pelos profetas, até chegar em Jesus Cristo, demonstrando a palavra onde dizia que ele iria ressuscitar. Uma coisa que fica no evangelho de hoje, todas as vezes que na Bíblia fala sobre caminho, ela representa muitas vezes o caminho da nossa vida. Então, Jesus, todas as vezes que nós nos colocamos a caminho, Jesus, ele vem e entra no caminho da nossa vida e nos mostra como seguir. Jesus nos ensina como caminhar. E esses discípulos, então, continuam caminhando, eles param para fazer sua refeição e como que eles reconhecem Jesus Cristo ao partir o pão. Nós só vamos conseguir encontrar Jesus Cristo ressuscitado através da partilha do pão. E o que é essa partilha do pão? Através da Santa Eucaristia. Nós só vamos encontrar Jesus verdadeiramente se nós participarmos dessa partilha do pão. Através da Santa Eucaristia, na missa e também através da nossa partilha com os irmãos. A partir da nossa partilha do que nós temos de melhor para com os outros. Tudo isso é Eucaristia. Então, que nós possamos querer nos encontrar com Jesus ressuscitado. Porque Jesus não nos deixa sós. Ele entra no caminho da nossa vida. E é isso que nos diz o Evangelho de hoje. Para que nós possamos nos encontrar verdadeiramente com Jesus. Que nós possamos celebrar juntos essa partilha do pão. Esse partir o pão. Que é a Eucaristia. Que é a Santa Missa. Que é também o ir ao encontro do outro. Do outro que precisa. Do outro que sofre. Então, meus irmãos, que diante de tudo isso que foi exposto que a Igreja nos propõe no Evangelho de hoje. Que nós possamos nos esforçar para nos encontrarmos verdadeiramente com Jesus ressuscitado. Para nos encontrar verdadeiramente com esse Jesus que não nos deixa caminhar sozinhos. Esse Jesus que sempre se coloca disposto a nos ajudar, a nos ensinar, a nos formar e acima de tudo a nos amar incondicionalmente. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.